Olha, uma opção pra quem não vai encarar o pernil no Natal é o frango. Porque tá tudo caro demais, né gente? Qualquer vez que vai comprar um pernil tá caro demais, o chester tá caro demais, a leitoa, tá tudo caro demais, qualquer que seja. Até o frango tá caro, mas tá menos caro. Michelle Rosa vem ao vivo com a gente pra ajudar. E você tá até de toquinha, moça! Tá na cozinha já porque ela vai ajudar ali, ó. Ela não vai ensinar não, mas ela vai receber a dica ali e nós vamos repassar pra você de como fazer um frango pro Natal, né Michelle? É isso mesmo, Manuela, ainda bem que você falou certo, tá? Eu vou só mostrar, porque fazer, mesmo ensinar, eu não vou conseguir não, até porque eu sou péssima na cozinha. Mas quem vai ajudar a gente é o José Manuel que tá aqui ao meu lado. E ele tava me contando a história desse frango recheado. Manuela, eu vou compartilhar com vocês. Essa receita é da mãe dele. A mãe dele, né, fazia essa receita lá atrás. Há quase 50 anos, eles tinham uma padaria e eles faziam esse frango recheado e vendiam. É isso mesmo, você aprendeu então essa receita quando menino ainda, senhor José Manuel. Isso mesmo. Quando criança, né, nós tínhamos um comércio em São José do Preto, assávamos frango lá, não era um pouco. E quando eu fui mudando aqui pra Goiânia, eu não achava frango recheado. E com o advento de montar a Casa Dibes, resolvi inovar trazendo um frango recheado pro nosso cliente. Recheado com farofa, pra que o cliente tenha um sabor a mais nesse frango. A farofa vai dentro do frango, Manuela. Vocês entenderam? Olha aqui, o frango já tá aqui separadinho. Pra nossa sorte, José Manuel trouxe esse frango recheado aqui pra Goiânia. E a gente vai ensinar. O que a gente precisa, então? A primeira coisa que a gente tem que fazer, José Manuel, pra gente começar a fazer esse frango. Primeiro, nós temperamos o frango, né, ele fica marinando aí, no mínimo, dois dias, pra que o tempero seja impregnado, né, passada toda a parte do frango. Por exemplo, fica uma parte sem tempero com frango e outra sem. Pra depois rechearmos ele. Então, primeiro, vamos temperar e deixar ele marinando pelo menos dois dias. Ah, e depois a gente desossa o frango aqui, ele já tá desossado, olha, Manuela. É isso? Isso, aquele já tá pronto pra ser recheado, aqui no caso pode ser farofa, ou outro recheio, que vai queijo, bacon, presunto, calabresa, pra depois a gente fechar e costurá-lo. Agora eu fiquei numa dúvida, essa farofa tem ou não tem uva passa? Não, essa é sem, porque a uva passa é uma questão de gosto, né, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Se você gostar, a gente coloca, se você não gostar, fazemos sem também. Além da farofa, o que mais que a gente pode colocar como recheio? Eu vi que o senhor deixou aqui separadinho. Aqui tem calabresa, mussarela, bacon e presunto, no recheio do frango desossado, que combina muito bem. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Vamos começar, José Manuel. O Carlos vai começar recheando o frango aqui com o desossado. Agora? Agora a minha pergunta é, qualquer um consegue fazer? Porque como eu disse, eu sei fritar um ovo, já é alguma coisa. Mas eu, no meu caso, por exemplo, eu consigo fazer esse frango no dia 24? Se você não conseguir desossá-lo, né, faça ele com o osso, porque a desossa é um pouco mais problemática, não é uma coisa simples de fazer. Mas se tentar, você consegue. Olha só, Manuela. Agora o Carlos está aqui colocando todo o recheio que ele escolheu e posso colocar outro recheio também, né, José Manuel? Pode, você que coordena, quiser fazer com legumes, outra coisa dentro, fica bom também. Agora você falou, Manuela, no começo, né, que o Chester, o peru está tudo caro. Eu não esqueci, não, aquele dia que a gente foi no supermercado, o Chester está R$ 171,60. Fiquei com esse preço na cabeça. Então essa é uma ótima opção para a gente até baratear a ceia, né, José Manuel? Com certeza. Então você tem esse frango mais em conta do que um Chester, do que um peru, que fica extremamente apetitoso e saboroso para a sua ceia de Natal. Olha, ele está fechando agora o frango. Já vai começar a costurar, você vai ver que ele fica montadinho, perfeito e bem apresentado na ceia. Agora, como que essa parte aqui de fechar, explica direito para o pessoal de casa, a dona de casa que estiver nos assistindo, como é que ela vai fechar esse frango? Nós utilizamos um barbante especial, que é um barbante utilizado em linguiça, né, e uma agulha grossa para poder costurar o frango, fazendo todo o fechamento do mesmo. É costurar mesmo, né, Michel? Para depois dar o acabamento na asinha e ficar perfeito. Você vai ver acabado como fica bonito. E quem não tiver? Pode ser com palito de dente, dá para fechar também. É uma alternativa. Há vários tempos lá da padaria, nós fechávamos os frangos, tudo com palito de dente. É, lá em casa vai ser com palito de dente, então, hein? Olha só, Manuela, o Carlos está fechando e é só colocar no forno e assar. Aqui, esses frangos daqui, eles já estão com farofa, né, José Carlos? Não, nós vamos rechear na sua frente, né? Que eu deixei para você optar. Você gosta ou não gosta de passa? Ah, eu quero sem passa, hein? Ah, eu também. Então, vamos fazer aqui, mostrando o fechamento também, que é muito mais rápido do que o frango desossado. A Manuela também quer sem passa, ela está falando isso. E aí, uma boa opção para você acompanhar o frango é o arroz, que está aqui, o arroz agrega. Vou até chamar o Marcos aqui. Marcos, ele é o chefe de cozinha. Sempre cai bem esse arrozinho aqui com frango, né? Só para a gente encerrar. Sempre. Esse arroz é um arroz festivo, colorido, mas nesse caso aqui está com passas. Aqui, a gente, ele é tradicional com passa, se você quiser colocar também calabresa, bacon, qualquer outro tipo de coisa, também vai muito bem. Aí, gente, eu já posso experimentar esse arrozinho, essas horas da manhã? Pode, pode. Pode, está pronto para servir já. Então, Manuela, eu vou deixar você aqui com essa imagem, que eu vou experimentar um pouquinho. Não tem problema, eu vou passar, não. Eu vou tirando no prato mesmo. É o que todo mundo faz. Então, tá bom, Manuela, a gente vai acompanhando, porque agora a gente vai assar esse frango recheado, enquanto eu vou experimentar o arroz agrega aqui do Marcos. Ai, que delícia, Michelle, você tem o direito de comer arroz a hora que você quiser, meu amor. Grávida, não pode passar vontade, pelo amor de Deus. E me deu água na boca já, viu, José Manuel? De só de ver essa farofa, sou apaixonada numa farofa. E aí, essa farofinha, mas eu ia colocar a farofa junto com o frango ali, ó. Deixa esse recheio com queijo e põe a farofa do lado. Junta tudo, que está tudo delicioso.